E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad diretamente de onde nós paramos. Olha o gatinho passando. Bom, deixa eu só conferir uma coisa, sim, é isso mesmo, tá certo. E também deixa eu conferir aqui, ok, mais um episódio, ou seja, vai ser esse episódio aqui. Olha o Edric ali. Falando isso por quê? Cadê o Edric? Edric, cadê você? Será que saiu? Bom, vamos aproveitar e gravar algo bem divertido então. Não, mas o Edric acabou de ser... Ah, então ele deve ter saído pra comprar alguma coisa pra comer, talvez. Não sei. Bom, mas por que eu tava verificando ali sobre isso? A primeira coisa aqui é cinco movimentos acrobáticos, tranquilo. Mas o maior problema é manter 50% do esquadrão com a vida cheia. Ou melhor, manter 50% de vida. A vida de todo mundo acima de 50%. Isso é um pouquinho chato de se conseguir fazer. Mas vamos tentar. E aqui eu tenho que derrotar... Ou melhor, eu tenho que atacar o monstro-chefe todos os turnos com o Uessu. Não posso me esquecer disso. Por isso que eu tava verificando que era o Uessu, que era o técnico mesmo. Bom, vamos tentar, né? Manter a vida em 50%. Isso deve ser um pouquinho chato, mas eu acho que... Eu tenho uma ideia do que eu posso fazer. Esse estúdio é muito bonito desse jeito. Bom, agora que eu tô com uma voz um pouquinho melhor, eu consigo fazer... Pelo menos diferenciar um pouquinho mais a fala dos personagens. Ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor. As nossas coisas estão... As coisas estão bem calmas ultimamente, desde a última semana, né não? Pois é. Eu até gostaria de achar uns monstros do Lars Gaga pra bater um tiquinho neles. Pra que isso, Ayu? Eu deveria agradecer por isso... Deveríamos agradecer por esse momento de paz, isso sim. Mas lembre-se que o cérebro diz que nós precisamos de audiência para derrotar o Lars Gaga e suas forças. E por que não gravamos os nossos próprios episódios, como nós sempre fizemos? Ótima ideia, Owen, mas... Onde tá o Edric? Hum, eu acho que ele foi comprar algo pra comer e deve voltar logo. Eu tenho uma ideia. Que tal se nesse episódio o Edric fosse uma pessoa perdida ou sequestrada? Eu curti. Precisamos de mais ideias como essa, inclusive, o Esu. Vamos deixar tudo preparado e os dobleis prontos pra começar a gravação. E lá vão eles. Ó, a gente tem até uma escadinha aqui. É mó legal esse estúdio. Naquele dia, a Elite Clanscos estava à procura de Edric. Edric foi sequ... sequ... sequest... 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 Por favor, troca essa palavra. O nosso narrador não consegue pronunciá-la. Continuando. Pegaram a Edric e ninguém sabe onde ele se encontra. O Esu começou a investigar e lidar com as dicas vindas do esconderijo dos monstros. Monstros! Droga! Pelo menos deve ser esse o lugar certo, Elite Clássicos! Ah, eu odeio os pistopatos. Eles são os mais chatos que tem. Mas tudo bem. Espero que o Edric chegue logo em seguida dessa gravação e esteja com muita comida pra nós. Instrução em direção, realizar cinco movimentos acrobáticos, manter a vida acima de 50% de todo o seu esquadrão. Ok, teremos um problema então. Tá, o Esu, você vai servir de ponte pro... Owen vem aqui. Deixa eu ver se a Yul consegue chegar aqui. A Yul consegue chegar aqui também. Colocar eles dois aqui, que aí vai dividir um pouquinho pelo menos. Deixa eu já trazer os Chaps pra cá. Perfeito. Ah, a Chaps você pode bater nele, não vai derrotar, mas tudo bem. E agora... Vocês acabem com ele. Uf! Ele causa stun, então por isso que eu quis acabar logo com ele. Ele é o mais chato. Tá. Droga. Ela desviou, perfeito. Tem que manter a vida deles acima de 50%. Por enquanto tá ótimo. E o Owen que não dá essa esquiva aí, ele não consegue esquivar nada. Tá difícil, hein, Owen. Tá difícil. Tá, vamo lá. Owen, você acaba com esse... Ou eu sou... Ou eu sou não. A Yul acaba com esse... Hum, eu devia ter focado no Pistol Pato. Seria uma boa. É, mas tá bom. Afastou ele um pouquinho. Vou vir mais pra cá. E usar o poder clássico. Amigos da Elite Clássicos, unidos! Perfeito. Hum... Vou eliminar esse daqui logo. Já facilita. Perfeito. Não deu counter. Enquanto eles estiverem longe, eles conseguem atirar desse jeito. Mas eles não conseguem fazer o ataque... Mais chato que... Hum... Tá, não era pra fazer isso, então... Não! O que eu fiz? Não era pra fazer isso. Ah, ou em volta pra cá. Ou em maratonista sem querer. Ou... Mas tá bom. Tá, você aí ou vai atacar ele aqui. Já vai derrotar. O Esu vem aqui. E... Kaua Banga! Excelente. Champs. Deixa eu ver. Só esse que tá precisando, então. E o Duken! Perfeito. Eles não vão tirar mais do que 50% da vida dele. Excelente. E agora que vocês estão longe... Vamos ficar aqui... Ah, por um que o Owen não consegue? Sério? Só de sacanagem eu vou fazer ele ficar aqui. Pronto. Tá, vem aqui aí. Pula até aqui e acaba com ele. Ótimo. E agora, Champs, você consegue... Não, não consegue. Chega até aqui. É uma pena. Faz o seguinte, volta. Só pra gerar também mais audiência. Ah, tranquilo. O que ele fez? Tá ótimo. Agora o que vamos fazer? Eu vou teleportar pra cá. Só pra ganhar audiência. Pronto. O Champs vai vir até aqui. E agora todo mundo vai conseguir pular. Ótimo. É... Só pra ficar aqui mesmo. Aí eu... Agora precisamos de um chefão pra terminar o nosso episódio com sucesso. Alguma roupa de monstro legal aí? Nossa, isso foi rápido. Mas... Espera. Eu lembro de você. Esse monstro não tá... Não parece nada com os monstros que costumamos pegar. Esse monstro não parece nada com os que costumamos pegar pra vir gravar. Eu tô olhando muito mal, hein? Faz tempo que não nos vemos, hein? Meu nome é Tigre Robotia. Vocês destruíram meus portais há um tempo atrás, Elite Clássicos. E agora é a hora de ajustar as nossas contas. Mas o quê? Aqueles portais serão reais? Exatamente. Sabe o que mais é real? É o Edric que está sob nossa custódia. Ah, não. Pra onde você levou, Edric? Não se preocupe. Vocês vão recuperar... Vocês vão se regrupar logo, logo. Quando todos vocês estiverem na mesma cela. Venham, monstros. Olha o paparazera aí. Não gostei muito disso. Tá aqui o monstro-chefe com o Aissu, todos os túneis. Carinha aqui. Legal, esse daqui eu nunca percebi. O prédio aqui é um cenário também. É, faz sentido, porque pulando daqui... É, né, Edric, se tu usasse um pouquinho, assim, um por cento do cérebro, nossa, você seria um gênio. É, né, faz o quê? Ninguém é perfeito. Tá, já vou usar esse daqui, que aí eu já vou atacar ele. Ótimo. Excelente, vai lá. Não foi suficiente pra acabar com ele. Tá, se eu fizer isso... Tá, vou vir aqui... E... Excuse me! Hum, não foi suficiente. Mas tá bom. Esse aqui já era. Tomou-lhe onde sente mais dor. Tá, vou atacar esse daqui. Esse daqui ele vai atacar. Tá bom, vamos lá. Dodge, perfeito. Tá bom. Ah, curou um pouquinho. Vai curar ele também um pouco. Não, achei que ele fosse curar. Eita, que tacou a iu lá pro canto. Boa, o engajou. Beleza, o Esu. Tá, o Esu, ele não tem... Hum, perfeito. Tá, o Esu teleporta pra cá. Isso. Três turnos? Hum. Ah, por pouco. Mas tá bom. Ataca ele, vai. Perfeito. Hum. Owen ataca esse daqui. Eu acho que vai derrotar. Derrotou o excelente. Aí eu acaba com esse daqui. E agora o Chaps. Eu vou deixar o Chaps aqui perto. Hum. Não, ele não vai conseguir acertar esse daqui. Uma pena. O Chefe, eu não preciso me preocupar tanto por enquanto. Faz isso aqui pra curar ele. Ótimo, pode curar ele. Por isso que eu não tô me preocupando tanto com isso. Ótimo, não afastando o Esu, tá ótimo. O que eu acabei de falar, cara? Aí tu tá me zoando, né? Tá, vamos lá, o Esu. O Esu tem que a todo custo fazer isso aqui. Hum. Tá, quantos? Três quadrados. Se ele vai chegar aqui. Um, dois. Não, não vai dar. Um, dois. Um, dois. Será que com o Chaps funciona? Ah, por sorte acerta Excelente Dei sorte nessa Quase derrubando tudo aqui Tá, vamos pra cá E deixe-se inquieto por enquanto Só não posso deixar ele afastar muito Se ele começar a afastar muito vai ser um problema Ótimo, ele não vai conseguir mais fazer o iso ir pra trás Isso é perfeito Põe, vem até aqui Pose estonteante Já diminui um pouquinho dele, isso é ótimo Acaba com isso daqui Excelente Caiu Você pode fazer sua caminhada E agora Acerta ele aqui Um crítico, boa Tá, o iso Você vai acertar ele Não, acerta o normal, vai Não precisa se preocupar com isso não Chaps, você Vai vir até aqui E aí se ele tentar afastar o iso pra cá Não vai Isso, desviou, boa Vai tentar de novo no iso Não, foi no chaps Tu tá bem Tu tá bem, cara Tu tá bem de meira, hein Mas também Eu usei o estontear exatamente pra isso Pose estonteante Ela tem essa vantagem Exatamente por isso Tá, consegue chegar aqui Perfeito Eu só não posso deixar todos eles Usarem o poder Porque senão aí Temos um problema Tá, excelente Ataque triplo Perfeito Machadada nele Boa Ele vai afastar o iso um pouco Não, interessante Se for pra lá Não tem problema Escudinho Tá, vamos ver Escudinho O que esse escudinho faz Ah, defesa mil por cento Ao invés de ser atordoado Esse monstro fica tonto Né, não mudou muita coisa não Vai lá, oi Pronto Jogou ele pra lá E ainda deixou ele atordoado Ou tonto Como quiser chamar Eu vou ter que jogar ele pra cá Oi-su, você chega até onde? Ah, você consegue acertar ele Perfeito Vai lá, oi-su Excelente E... Chaps A Yu, ela chega até onde? Ela chega até aqui Então Chaps vem cá E deixa a Yu chegar até aqui Que ela usa o chute rotatório Que vai causar muito dano nele Ah não, pera Ele tá com defesa Não adianta muito Tá, ele vai ficar tonto Mas não vai levar o iso pra trás Então tá ótimo Tá, oi-su Foi um pouquinho pro canto Eu quero o iso Atacando ele primeiro Pronto Owen Vem cá Deixa eu ver uma coisa Se eu colocar você pra cá Aí eu ficar aqui O Chaps Ele ficar Nesse canto daqui Ele afastaria o iso pra cá Tá, deu dodge Então ele não vai andar Não, vai chamar mais dois inimigos Mas eu não preciso me preocupar com isso Ah, Yu pode usar isso daqui Perfeito E já derrotou ele Excelente Quem imaginou Que mesmo vocês Sem um líder Conseguiriam lutar Ganhar uma luta Nunca teria apostado Nessa possibilidade Eu não tenho palavras Pra agradecer a vocês Estamos felizes Em saber que você está bem Sabemos que cada um de nós Faria exatamente o mesmo Um por todos Nunca deixaríamos você para trás Edric Mas Você ao menos teve tempo De comprar comida Ah não Ah, ainda deu um bônus De dois mil Duzentos e cinquenta De audiência Um bônusinho bonito Nove mil Perfeito Olha o Dindim chegando Eu não preciso mais De tanto Dindim assim Mas eu preciso mais De audiência Ah, eu não vou ler isso daqui Ele respondendo ele mesmo Tá bom Cara, eu tô com Tô com Curiosidade Cara, eu tô com Cara, eu tô com Falta vírgula Que aí bugou a minha mente Cara, eu tô com curiosidade Com Elite Clássicos Fãs tão amando Ao redor do mundo Luciano Oliveira Dias Eu mencionei que Elite Clássicos Era um grande Um grande show indie E enormemente inspirador Obrigado por você Por esse episódio Perfeito Que você Entende Coração dos heróis É, nada aconteceu Ahm Meu trabalho Na empresa Não Meu trabalho Na empresa Amanhã vai ser Evangelizar todo mundo Sobre Elite Clássicos Eita Tá, vamos salvar o jogo Aqui E finalizar Jogo salvo Excelente Sobre meus filhos Suem 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 Arroba Bandai Bandai Mandou Trocar Se eu não me engano Se eu não me engano Esse jogo aqui Ele foi publicado Pela Bandai É um jogo brasileiro Mas a Bandai Foi a publisher E provavelmente A Bandai Deve ter olhado aqui E falado Hum Não vai dar bom Esse nome Não Melhor trocar Aí eles Ah tá bom Bandai Mandou trocar Querido A gente Não Querido gerente Do Elite Clássico Zink Eu sou uma mãe preocupada E por isso escrevo a vocês Em busca de um conselho Sempre assisti os seus episódios Com meus filhos E eles estão obcecados por vocês Eles tem todos os brinquedos Camisas Inclusive roupas de cama Nossas histórias Vocês sempre sabem o que fazer E nunca desistir É uma opção O pai dos meus filhos Já se abandonou Há alguns meses E eu preciso De um segundo trabalho Para ter condições financeiras De criar minhas crianças Do jeito que merecem O problema é que Eu não terei mais tanto tempo Sobrando para assistir Os episódios Do Elite Clássicos com eles Se eles realmente Se realmente Aceitar o trabalho Quero ser uma boa mãe Para eles O que eu devo fazer? Hum Se os filhos precisam da mãe E não do dinheiro Eu acho que for melhor Para eles Olha eu tô Hum Eu vou salvar primeiro Eu tô pensando Em fazer uma coisa Eu quero ver Qual seria a resposta Nós resolveremos isso Dinheiro já não é tanto problema Se fosse 3 mil Eu pagava também Tá tranquilo Não tenho palavras Para agradecer O que vocês fizeram Isso Vai muito além Dos meus melhores sonhos Vocês não são apenas Estrelas de TV Vocês realmente Têm um espírito de heróis Em seus corações Acompanhar o show Acompanhar o show de vocês Nos proporcionou vários De nossos melhores momentos Na nossa casa Continuem sendo inspiradores Excelente Mas Eu tenho uma dúvida Salvar o jogo antes? Não Vamos lá Carregar Eu não lembro se eu mostrei Esse bug aqui Cada vez que você vai Volta Vai subindo Ai falando nisso Tem que ter cuidado Porque senão Sai da tela Cadê? Aqui Bandai Namco Que eles publicaram Tá vamos ver Se eu responder Faço o que for melhor Para eles Seus filhos precisam Da mãe Não de dinheiro Deixa eu ver O que ela vai falar Eu acho que não muda Nada não Então Vamos fazer o seguinte Eu vou sair E eu vou manter A minha resposta De ajudar Financeiramente O estúdio está podendo Então E é só 300 Se fosse 3 mil E a gente pensava No caso Mas é só 300 Está de boa Não tem problema não Eu vou precisar Depois contratar Um novo aqui Eu acho que tem mais Depois eu vou ver O que cada um desses Aqui faz certinho Para poder ter Uma noção melhor Porque senão Estou complicado Hum Tá Temos ainda mais Dois episódios Para gravar Mas isso Vamos fazer No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar No meu canal principal E também Nos outros dias Para ver os vídeos Aqui dos outros membros Da Elite Clássicos Vídeos de excelentíssima Qualidades E muito bom Comente aí embaixo O que vocês acharam Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui E a gente continua No próximo vídeo Olha o Edric aqui Agora que eu percebi A lâmpada Ela ainda continua aqui Mesmo tendo no No estúdio Cadê Eu não lembro Qual que era Refletores profissionais Tem aqui Todos os refletores profissionais Já temos tudo no máximo Mas ainda assim Eles mantiveram essa lâmpada Que foi praticamente A primeira que a gente Utilizou Mas é isso Obrigado a todo mundo Que assistiu Até aqui E a gente continua No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos E aí E aí Tchau.